E essa semana ainda no clima do aniversário de Navegantes, a gente vai conhecer o Projeto Nadar que também, além de Itajaí, atende 1.700 crianças com aulas de natação no contraturno escolar na cidade de Navegantes. A reportagem é da Amanda Zopelar, olha só. Os olhos atentos de Hariel não perdem nenhuma explicação. O atleta que começou no Projeto Nadar há quatro anos, hoje se destaca e é exemplo para os mais novos. O nadador de 13 anos é medalhista estadual e acabou de participar do Campeonato Brasileiro. Um sonho realizado para quem assistia de longe os colegas competirem. Quero treinar muito forte, fazer tudo muito forte para o próximo Campeonato Brasileiro eu conseguir ganhar uma medalha. E talvez daqui a uns três anos me esforçar muito e chegar a uma olimpíada. O menino, aos sete meses de vida, foi diagnosticado com problemas nos pulmões. A solução para a doença de saúde foi encontrada no esporte. Desde então, Hariel se supera a cada dia e é orgulho para a família. Para nós é um orgulho porque o esporte é tudo de bom, né? Só traz as crianças, os atletas, para um bom caminho, né? Assim como Hariel, outros 108 alunos participam do Projeto Nadar, só em Navegantes. Entre os atletas formados pelo município, nove fazem parte da equipe principal de rendimento. Oportunizando as crianças a prática de atividade, a transformar a saúde delas, a transformar a qualidade de vida delas, a transformar a qualidade de vida dos pais também que acabam de alguma forma se incluindo nesse contexto, né? Leandro é o idealizador do projeto. Para ele, investir na educação é transformar vidas e dar uma nova perspectiva para crianças e adolescentes através do esporte. O Projeto Nadar vem nesse sentido, oportunizar a criança em todos os níveis. A criança que chega para a gente, tem a chance de fazer pela condição de qualidade de saúde, melhoria geral, ela consegue ter o desenvolvimento até onde ela quiser. No ano de 2015, foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um deles trata exatamente sobre a vida nas águas e estabelece medidas para conservar e promover o desenvolvimento sustentável de mares e oceanos. Aqui no Projeto Nadar, este ensinamento é fundamental e repassado a todos os alunos. O Projeto Nadar foi criado também no ano de 2015 pela Associação de Nadadores de Itajaí. Através de parcerias e investimentos da iniciativa privada, foi ampliado para outros municípios como Navegantes. Uma das parcerias fundamentais para o desenvolvimento do projeto foi com a PortoNave. O porto privado investiu 84 mil reais só no ano passado para incentivar as atividades na cidade. É um projeto que a gente hoje tem muito orgulho, é uma honra poder participar dessa parceria junto ao projeto, uma vez que você está incentivando o esporte, tem a questão também da saúde. Hoje, o programa atende cerca de 5 mil famílias entre Itajaí, Navegantes e Blumenau. O objetivo agora é implementá-lo em outras sete cidades do estado. O projeto já conta com 142 atletas federados, que participam de competições. São também a maior equipe do sul do Brasil e a maior informação do país. E conta com parcerias de peso, como o campeão olímpico César Cielo, incentivador do projeto. O projeto Nadar, na cidade de Navegantes, ele nasceu com o apoio e se mantém até hoje por causa do apoio que a gente tem com a PortoNave. Acho super legal essa parceria que a gente tem com a cidade através da PortoNave, de poder propiciar para a população, para todo o cidadão de Navegantes, a oportunidade de praticar o esporte aquático. Então, para nós é um imenso prazer estar no município de Navegantes, agora aniversário da cidade, e poder de alguma forma influenciar, ajudar esse município tão importante aqui para a nossa região. E com certeza com o apoio de uma grande empresa que se preocupa aí também com essa parte de oferecer, oportunizar o esporte para o cidadão de Navegantes. Tá aí o projeto Nadar, que cresça cada vez mais. Olha só.